Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar especificamente com você que está se preparando para a prova de residência e tem dificuldade de planejar a sua semana de estudos. Eu vou te falar que essa talvez seja uma das principais responsáveis pela sua inconsistência de estudos. Se você não tem um bom planejamento, é muito difícil você se ater a algum plano e você continuar estudando, estudando, estudando. Eu quero te mostrar como eu organizei a minha rotina de estudos, como eu trouxe a clareza para os alunos da mentoria para que eles conseguissem manter um nível de consistência muito alto. E ó, se você continuar comigo nesse vídeo até o final, você vai ver que aqui a gente vai ser bem prático. Eu vou te mostrar as ferramentas que eu uso no planejamento da minha vida, inclusive. Dos meus compromissos, dos meus estudos pós-residência. Enfim, das ideias que eu tenho na mentoria. Você vai ver todas as ferramentas que eu uso e como eu faço para planejar a minha semana. Te dando exemplos para isso. E eu quero começar falando aqui que esse planejamento é muito importante. porque se você começa planejando errado, a chance de dar errado a sua semana é enorme. E o que é planejar errado? A maior parte dos estudantes começam planejando a semana pelo aquilo que é prioridade. Então, por exemplo, se a sua prioridade é passar em uma boa residência, você vai começar pensando quanto eu vou estudar essa semana, quanto eu quero fazer de aulas, quanto eu quero fazer de questões, quantas horas eu vou gastar, e isso não pode ser pior para o seu progresso. Por que eu te falo isso? Porque quando você planeja a sua semana partindo do compromisso que é flexível, ou seja, você pode estudar teoricamente a qualquer horário, e esquece os seus compromissos fixos, a chance de você se frustrar por não conseguir cumprir esse planejamento inicial é gigante. porque é a partir dos compromissos fixos que você tem que planejar os seus horários de estudo. Faz sentido isso para vocês? Pensa comigo. Você tem que estar no internato na segunda-feira, de 8 da manhã às 16 horas. É muito mais fácil você planejar os seus horários de estudo já sabendo que esse horário está ocupado, já sabendo que você tem esse compromisso fixo, do que falar, ah, não, na segunda-feira eu vou estudar às 6 horas. Mas 6 horas aonde? Você nem tem 6 horas. Pô, você vai acordar às 5 da manhã, vai estudar 2 horas antes, aí vai voltar do internato cansado e vai estudar mais 4 horas? Isso não faz sentido. Além de tudo, é muito importante que você entenda que horas de estudo não obrigatoriamente querem dizer horas de estudo líquidas. Tá? Qual a diferença, Bernardo? Horas de estudo são horas que você se planejou para estudar. Ah, não. Agora são 8 da manhã e eu vou estudar até 10 horas da manhã. Teoricamente são 2 horas de estudo. Mas nessas 2 horas você parou para tomar um café, sua mãe te ligou, você teve que parar para atender. Ah, sei lá, você ficou ali rolando o feed do Instagram. No final, essas 2 horas muitas vezes se tornaram 1 hora líquida, 40 minutos líquidos. E são as horas líquidas realmente que importam. Não adianta se medir baseado naquilo que você se planejou. Você tem que se medir baseado naquilo que você realmente cumpriu. Então, para tornar isso aqui mais palpável, para tornar isso aqui mais fácil, vamos organizar isso? Vamos colocar isso no papel, vamos dizer assim? Não é no papel. Eu não gosto de organizar nada no papel. Porque, gente, não faz sentido você pegar uma agenda e você ter que ficar andando com essa agenda para um lado ou para o outro. É muito mais fácil você ter uma agenda digital. É muito mais fácil você ter acesso aos seus compromissos, ao seu planejamento, à sua to-do list, em qualquer lugar. Sendo editável, sendo fácil, sendo rápido para você fazer. Então, eu recomendo que vocês organizem a sua semana aqui. No computador, no celular, no iPad, em qualquer ferramenta digital. E agora, eu quero compartilhar a minha tela. Aqui eu abri o principal programa que eu uso para planejamento de tudo que eu faço, que é o Notion. E aqui eu criei um exemplo de planejamento da semana para vocês entenderem. Nesse planejamento da semana, o que a gente tem aqui? A gente tem todos os dias os horários. Comecei aqui às 6 da manhã, mas você pode editar, pode colocar às 5, se você acorda mais cedo ou se você acorda mais tarde, enfim. E fui até meia-noite. Até 11h à meia-noite, que é um bloco de horas ali. Eu dividi esses horários em blocos de uma hora para facilitar a conta. Então, a tabela, ao final, te coloca aqui quantos horários livres você tem. Esse empty corresponde a 5 horas líquidas que você tem. E repare que na tabela, eu já coloquei tudo o que eu quero fazer de compromisso fixo e de lazer. Então, eu já parti do pressuposto que, ó, nesse horário eu vou ter o internato, nesse horário eu vou estar dormindo, nesse horário mais ou menos que eu durmo. É muito importante você, nesse ano, estabelecer uma rotina mais ou menos fixa ali de horário para dormir e horário para acordar. Isso te ajuda na performance. Você ficar ali num dia dormindo muito cedo, num dia dormindo muito tarde, isso gera um desgaste, tá? Então, é muito importante você tentar conseguir isso. Também coloquei atividades de lazer, academia, descanso, tudo aqui para que realmente só me sobrem os horários que eu planejo estudar. Então, se você somar, durante essa semana, estou colocando aqui uma semana futura, de janeiro, a gente tem aqui 5 horas livres para estudo na segunda-feira, 6 horas, na terça, na quarta, um dia que eu não vou estudar porque eu estou de plantão. Na quinta, 2 horas, na sexta, 1 hora, bastante lazer na sexta. No sábado, 5 horas e no domingo, 8 horas. Mas isso não vai traduzir as suas horas de estudo líquidas. Essas são, tipo assim, o melhor cenário da sua semana é você ter essa soma aqui, que no caso vai dar 5 mais 6, 11, mais 0, 0, mais 2, 13, 14, 19 com 8, 27. Então, 27 horas. Mas isso não vai se traduzir em horas de estudo líquidas. Para você ter uma ideia, mais ou menos, da conta que eu faço, uma conta de padaria, pela experiência que a gente tem aqui com os alunos da mentoria, essas 27 horas de estudo disponíveis vão se transformar em mais ou menos a metade de horas de estudo líquidas. Então, mais ou menos aí, 13, 14 horas líquidas. E é um bom número, tá? Para quem está começando o ano, é um bom número. É como se quase todo dia você estudasse 2 horas líquidas. É até um pouco acima da meta que a gente coloca no início da mentoria. E aí, o que você tem que pensar quando você for preencher esses espaços? Porque agora, você já preencheu toda a sua agenda de outras coisas. Estudar para residência é uma parte muito importante da sua vida esse ano. Mas ela não é toda a sua vida. Sua vida não gira em torno disso. Se você estuda para residência e, porra, você não tem um momento de lazer, você não pratica exercício, você não tem um momento ali para, sabe, descontrair, para assistir um Netflix, para fazer o que você gosta, a chance de você cansar é muito grande. E a gente não quer que você canse agora no início do ano. Eu quero que você esteja exausto lá no final. Mas agora a gente tem que ir com equilíbrio. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona isso aqui. E a partir do momento que você consegue enxergar os horários que você tem disponíveis, então aí nessas 13, 14 horas de estudo líquidas, é muito importante que você tenha alguns princípios para preencher esses horários. O primeiro princípio é que dessas 14 horas, vamos colocar aqui para facilitar a conta, você não deve gastar mais de 50% delas assistindo aulas, lendo apostilas, lendo seus resumos, enfim. Você não deve utilizar essas horas para atividades passivas. Por que não, Bernardo? Porque a gente já sabe, já tem diversos estudos que comprovam que essa metodologia de estudo, em que você fica ali só recebendo informação, sem ter que pensar, porque às vezes você está na aula e você está só recebendo informação, às vezes você está copiando igual um louco ali o que o professor fala. Você está ali relendo sua apostila, ou relendo seu resumo, e você está recebendo tudo ali de mão beijada, você não está tendo que pensar naquele conhecimento. E a gente sabe que quando a gente faz isso, o nosso nível de retenção desse conhecimento é muito mais baixo do que quando a gente utiliza metodologias ativas, que são, por exemplo, questões, flashcards, você explicar um conceito para alguém, você dar uma aula, enfim. Então, a gente não deve gastar mais de 50% do nosso tempo com metodologias passivas no seu horário. Se você está gastando isso, eu sugiro que você comece a inverter esse nível de prioridade do seu estudo. Então, a partir do momento que você tem esses princípios, você vai organizar para que no máximo 7 horas, seja assistindo a aulas ou revendo algum conceito teórico, e as outras 7, o que é mais importante que você faça para a prova de residência? Questões, galera. Praticar com questões. Comece a inserir as questões na sua rotina. Ah, Bernardo, mas eu estou no quinto ano, eu quero focar em base teórica. Não! Questões vão te trazer conhecimento, independente do momento que você faça a prova. Porque é uma metodologia ativa, é o que realmente funciona. Então, você tenta preencher aqui quais aulas que o seu cursinho te dá. Então, se o seu cursinho te dá uma aula por semana, você coloca aqui o horário para você assistir essa aula durante a semana. Se você tem um horário fixo dessa aula, coloca aqui como compromisso fixo. E depois, parta para questões e revisões. Gente, outra coisa importante. Se você só foca em estudar conteúdo novo, sem ter horário para revisar os conteúdos antigos, você não está aprendendo. Estudar sem revisar é a mesma coisa que tentar encher um balde de água furado. Você está jogando água ali e está tudo vazando. A revisão fecha o furo desse balde. Então, também coloque horários para revisões aqui. Não dá para você só estudar conteúdo novo. E essas revisões podem, inclusive, ser através de questões. É o que a gente sempre fala, o treinamento prático intervalado. Ou seja, você vai fazer questões de uma matéria agora, depois você vai... Quando for revisar, você vai fazer questões de novo. Então, assim, a nossa semana começa a ter muito mais clareza. E eu sei que vão surgir imprevistos, que vão surgir compromissos, que essa agenda vai mudar. Não fique frustrado, porque você teve que remanejar um horário para o outro. Mas aqui você tem folga. Você tem vários horários de lazer. Então, às vezes, teve uma intercorrência na segunda-feira que você não conseguiu estudar nada, você vai ter que retirar um horário de lazer de algum outro dia. Você tem margem aqui para manobra. Não está um negócio que, cara, já está no seu máximo de performance e se um negocinho der errado, toda semana já era. Não, aqui você tem... Você consegue manobrar e isso diminui a sua frustração. É muito importante, quando a gente está estudando, que a gente, pelo menos, chegue próximo das metas que a gente estabelece. Que a gente, pelo menos, consiga cumprir parte do planejamento. Porque isso traz confiança para que você continue aplicando esse tipo de metodologia semana a semana. Então, galera, era essa a mensagem que eu queria trazer. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo. Quero saber se eu estou... Se eu estou assertivo aqui na minha ideia para te trazer o melhor planejamento, a melhor estratégia possível para que você não só seja aprovado em uma grande residência, mas tenha o poder de escolha. Te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.